O coração fica saudável O coração fica saudável Os capaços de publicidade O carrossel da vida na cidade A vida é tabu, 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 tabu Dentro da cidade a vida é o tabu Chego a casa de mais um dia De mais uma corrida Quero pensar em se tudo me fazia Na hora desta vida Que me obriga a perder a minha identidade O carrossel da vida na cidade A vida é tabu, 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 tabu A vida é tabu, 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 tabu Dentro da cidade a vida é o tabu A vida é tabu, 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 tabu A vida é tabu, 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 tabu A vida é tabu, 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 tabu A vida é tabu, 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 tabu Obrigado.